E você, é claro, não quer só contratar um seguro, mas também quer um atendimento diferenciado. Por isso conheça a Juliana da Seguralta. Ela faz um trabalho muito bacana na hora de você comunicar um sinistro, de você renovar o seu seguro ou fazer a cotação por um seguro que você ainda não fez. E detalhe, a Seguralta junto com a Juliana tem parceria com as melhores seguradoras do país. Vai oferecer preço e condição que você está procurando. E se você procura tudo isso, fale com a Juliana da Seguralta.